60 milhões de reais vão ser repassados para 5 estados do Nordeste, além de Minas Gerais, para assistência a quase 4 milhões de pessoas atingidas pela estiagem. Também foram divulgados os critérios para quem tem direito ao Bolsa Estiagem. Cada estado vai receber 10 milhões de reais. São eles Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe e Minas Gerais. O repasse faz parte das transferências obrigatórias da União aos municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública. Os recursos são para ajudar cerca de 4 milhões de pessoas que estão sofrendo com a seca prolongada. Cada município ou cada estado que tem a necessidade de adquirir água, alugar carros-pipas, comprar alimento, alugar máquinas para fazer os locais onde vão receber água. E outros, como medicamentos, poderá ser utilizado dentro do critério de assistência humanitária. Nós vamos adotar o modelo que foi criado dentro do governo federal, que é o cartão de pagamento de defesa civil. O Ministério da Integração Nacional também publicou hoje os critérios para a escolha das famílias que vão poder receber o Bolsa Estiagem. O auxílio emergencial é de R$ 400,00 divididos em cinco parcelas de R$ 80,00 e faz parte do pacote de medidas anunciado em abril pelo governo. O secretário explica os principais critérios para as famílias poderem retirar o benefício. Um dos critérios é que a renda familiar fosse até dois salários mínimos. O outro é que eles não poderiam estar já recebendo também o garantia safra e estarem inscritos no Cade Único. E por fim, o município também ter decretado situação de emergência ou estado de calamidade.